2D, janeiro, personalidade, amor, romance, paquera, flerte e sexo. O que esse signo gosta entre quatro paredes e o que esta pessoa do signo de capricórnio gosta na hora H? Esse capricorniano, qual o ponto fraco dele no amor? Par perfeito para casamento e namoro e tem mais meu ser de luz. O que ele fala, o que ele diz, como você identifica que esse capricorniano está realmente apaixonado. Tudo que você precisa saber sobre esse capricorniano de libido altíssimo, sim, pouca gente fala isso. Mas quem nasceu em 2 de janeiro é tarado. Não sei de luz, vou dar um spoiler para você. Capricornianos adoram entre quatro paredes uma preliminar feita de forma demorada e calma. Isso ganha o coraçãozinho dele e faz ele pensar em você todos os dias, pode ser homem ou mulher. Meu ser de luz, se você nasceu em 2 de janeiro ou conhece alguém que nasceu nessa data, vem comigo. Vem se conhecer melhor, vamos descobrir tudo sobre esta pessoa. No amor, romance, paquera, carinho e sexo. Agora! Se você é capricorniano ou conhece alguém de capricorniano, vai se identificar. Por quê? Se você procura estabilidade, capricórnio é a opção ideal. São cautelosos e muito disciplinados no amor, no trabalho e na vida pessoal. Porém, o grande foco de qualquer capricorniano, homem ou mulher, é a vida profissional e depois o amor. Podem ser grandes provedores e, claro, se apaixonam apenas uma vez na vida. Isso é bom, porque são as que menos traem da astrologia. Tenha certeza disso. O sexo do filho de capricórnio. Conte sempre com ele. Prestativos sentem prazer em ver as pessoas que amam bem. Para qualquer coisa, para ficar do lado mozão e dar aquela atenção. Crushes regidos sobre capricórnio não querem pouco, pois não dão pouco. Quando gostam, se jogam e não esperam menos. No sexo não é diferente. Se dou completamente segurança e romantismo misturado com safadeza. Na cama vai dos detalhes mais profundos. E sim, leva muito a sério esse momento. Atenção, preza pelo prazer 100%, não se espante se for surpreendido o mozão de capricorniano. Pode virar outra pessoa na hora H sim. Aquele ar de equilíbrio e serenidade desaparece e o clima pega fogo em cima da cama. Não menos importante, eles amam segurança. Faça ele se sentir seguro e tenha um sexo inesquecível. Meu ser de luz, como conquistar um homem ou uma mulher de capricórnio? Nada de ações muito exageradas nos primeiros encontros. Esse signo gosta mesmo de estímulos que venham um pouco de cada vez. Por isso, para conquistar um capricorniano é preciso que você avance aos poucos e saiba transmitir segurança e compreensão. Valoriza a inteligência, mas também a beleza. Então, se se sentir afinidade e confortável o suficiente, poderá soltar e fazer com que sua noite seja inesquecível. Mas lembre-se de que o foco sempre será se conhecer mais e mais. Então, não esqueça de provocar o primeiro intelecto com conversas interessantes e, finalmente, muito amor e ação. Meu ser de luz, paciência, intimidade e confiança. Se você quer saber como agradar um capricorniano na cama, saiba que precisará agir com cautela. Lembre-se de que se conhecer melhor é a chave para tudo dar certo. Vamos ver aqui as principais dicas na cama para você agir. O que falar? Fale suas preferências principais, filosofias de vida, o que você realmente gosta no corpo dele ou dela. O que mais te chama a atenção na cama? E no momento, você pode realmente falar. Capricorniano vai gostar de ouvir isso. Aproveite para olhar olhos nos olhos e fazer diversos elogios que venham da sua sinceridade e confiança. Abuse dos detalhes. Saiba impressionar não só pela conversa, mas também pela lingerie ou então pelo toque. Depois de um sexo, uma massagem vai bem. Eles adoram que o clima esquente aos poucos, mas quando chega ao ápice, a criatividade, a liberdade devem tomar conta. Pouca gente fala, mas capricorniano não tem muito mimimi na cama. Não faça de forma alguma sexo selvagem e louco na primeira vez. Nem pensar, converse, entenda o seu parceiro para só depois você se dar mais. Geralmente, capricornianos se dão bem na cama com touro, virgem, câncer, escorpião e peixes. Repetindo, touro, virgem, câncer, escorpião e peixes. Oito curiosidades sobre capricórnio e o amor que pouca gente fala. Número um, gosta de controlar a vida do parceiro, principalmente a vida financeira. Número dois, expressa afeto com o olhar ou com um leve sorriso. Você não vai ficar ouvindo a cada 10 minutos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas ele vai prover segurança e vai prover para você estabilidade. Número três, não gosta de demonstrações de afeto desempolgadas em público. Número quatro, não tolera a intromissão de outras pessoas em sua vida amorosa. Número cinco, jamais revela o que sente com medo de ser recusado ou humilhado. Número seis, costuma medir todos os riscos antes de tomar uma atitude definitiva. Número sete, a questão financeira é levada em consideração na escolha do parceiro. Número oito, costuma amar em silêncio e adiar o momento de revelar seus sentimentos. Meu ser de luz, oito verdades que prova que você que está ouvindo o vídeo é de Capricórnio. Se você é de Capricórnio e está ouvindo esse vídeo e se identificar com as oito coisas, eu mereço o seu like. Número um, você geralmente pensa e faz planos para o futuro. Número dois, desconfiado e observador, essa é a sua marca registrada. Número três, você é direto, prático, objetivo em tudo que faz o simbol. Número quatro, você detesta pessoas irresponsáveis e sem um pingo de maturidade. Número cinco, quando as coisas parecem dar errada, você sempre tem o plano B. Número seis, você tem dificuldade em expressar ou demonstrar seus sentimentos. Número sete, quando precisam de ajuda, você está lá para oferecer seu apoio. Número oito, profissional, anota dez, você é o mais dedicado quando o assunto é trabalho ou vida profissional. Meu ser de luz, você é de Capricórnio, conhece alguém de Capricórnio, é casado ou está conhecendo alguém de Capricórnio? Seja nos comentários, eu quero aprender, eu adoro aprender com os comentários, eu quero aprender com você. Meu ser de luz, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. E não se esqueça, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo, muah, e eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Destrave a sua vida hoje.